das trás de titulares de 44 cartões de crédito, de clientes do banco, encaminhando os dados e as fotografias das respectivas assinaturas a Walter. Logo em seguida, João Otávio teria providenciado o extravil dos referidos cartões, junto ao correio, encaminhando-os a Walter, que por sua vez os desbloqueava e utilizava no comércio em diversas cidades, como Campinas, Atibaia e Bragança Paulista, realizando compras em prejuízo dos titulares dos cartões da instituição bancária, num montante de R$ 623.479. Só nesse caso aqui, Sr. Walter, o senhor foi condenado como estelionatário de 44 vítimas diferentes. Quantas vítimas o senhor já provocou de estelionato? Quantas pessoas foram vítimas do estelionato que o senhor praticou? Relembrando que eu fui vítima de uma perseguição em Araquara, inclusive equiparada à perseguição que V. Exª fez com o presidente Lula, integrante do PT, e ressaltando que eu li as conversas de V. Exª, li a parte privada e posso dizer que o senhor é um criminoso quanto mais. Cometeu diversas irregularidades e crimes. Pediria aqui que fosse advertido o depoente que não pode chamar um senador de criminoso cometendo crime de calúnia. Peço excusas, então. O senhor, por favor, respeite aqui o plenário desta casa. Retiro o que eu disse, peço excusas. O bandido aqui, desculpe o senhor Walter, que foi preso, é o senhor. O senhor não foi preso, o senhor foi condenado. O senhor foi condenado. O senhor é inocente como o presidente Lula, então, é isso? 21 da denúncia do Ministério Público, invadido o dispositivo de 176 pessoas. É isso, senhor Walter? Sim, eu confessei isso. Dentre essas pessoas, só para alertar aqui as nossas pessoas que estão ouvindo, nós temos... O senhor fala que o senhor fez isso para desmascarar a Lava Jato, mas vamos aqui para a lista. Ministro Paulo Guedes, Abílio Diniz, Davi Alcolumbe, senador dessa casa, Baleia Rossi, Chaim Zahir, e aqui eu chamo a atenção do presidente da mesa, presidente, não para lhe imputar nada, mas seu nome está na lista aqui, das pessoas que tiveram os dispositivos invadidos ou tentativa de invasão. Está aqui Cid Gomes, Flávio Bolsonaro, Ana Paula Godinho, Luciana Lócio, O senhor invadiu o dispositivo, então, de pelo menos 176 pessoas? Sim, acredito que mais que isso. Inclusive, eu cheguei às conversas de V. Exª com o, então, o procurador Dallagnol, e essas conversas foram chanceladas pelo STF e são utilizadas até hoje para anular condenações de pessoas inocentes. Pessoas que cometeram crimes contra a Petrobras roubaram dinheiro, é isso? Eu fico com a versão do STF que... Sérgio Cabral, por exemplo, é inocente. É o STF.